Olá, Olá, aluno! Voltamos aqui com mais uma dica, revisão final de informática para o concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal. A prova vai ser domingo. Quero fazer um convite especial para você para participar dos aulões de véspera do Espaço Campus, o Campus Day para a Secretaria de Educação do Distrito Federal. Não esquecer que o Campus Day do Espaço Campus de Águas Claras, ele é focado no específico da Secretaria de Educação para apoio administrativo. É o Campus Day peso pesado, só com as matérias específicas para o teu concurso. Lá vai estar Andréa Ribas com gestão de pessoas, Renato Lacerda com administração pública, Léo Matos, conhece esse cara, informática, Elvis Miranda, arquivologia e Júnior Ribeiro com recursos materiais. Imperdível, deve restar algumas vagas lá. Então, se você está vendo esse vídeo, corre lá, liga no Espaço Campus de Águas Claras, dá um pulo lá para fazer a sua matrícula porque são as últimas vagas. Entra no site espaçocampus.com.br, nossos cursos presenciais em Brasília, que lá vai ter o telefone de cada unidade. Abraço e vamos para as questões, vamos lá. A dica vai ser sobre tipo de criptografia e depois nós vamos fazer a questão. Nunca esquecer que a criptografia trabalha com dois tipos, né? Na verdade existem mais, galera, mas esses dois tipos aqui tem que ser lembrado na hora da prova. A criptografia simétrica e a criptografia assimétrica. Lembrando que isso aqui é tudo teoria, né? Porque alguns alunos no presencial perguntam, professor, eu não vejo isso na prática, né? Eu falo, não, isso é tudo teoria. Na prática a gente vê alguma coisa, só que a gente não consegue ali entender a teoria, né? Somente usando a prática. Então a gente tem que saber a teoria é para a prova. Então é teoria, quer ver? Vamos lá. Quando fala criptografia simétrica, você tem que lembrar que é uma criptografia de chave única. Ou seja, só usa uma chave para criptografar e decriptografar a mensagem. Ou seja, você tem que lembrar que a chave que cifra é a mesma que decifra. É a mesma que decifra. A chave que cifra é a mesma que decifra. A assimétrica é um par de chaves. Então um par de chaves. Uma chave cifra e outra chave diferente decifra. Essas chaves são chave pública e chave privada. A chave pública é aquela que eu passo para todo mundo que quer se comunicar comigo e a chave privada é aquela que eu não passo para ninguém. Então a chave pública é compartilhada entre aqueles que vão se comunicar e a chave privada é exclusiva. Ou seja, cada usuário tem uma chave privada. O que eu quero dar de dica a respeito disso, porque já estamos na reta final, não tem que ficar estudando tanto, mas revisando, é que existe uma criptografia que tem uma chave, que a chave que fecha a mensagem é a mesma que abre, que é a simétrica, e a assimétrica que usa duas chaves. Uma fecha a mensagem e a informação é enviada, a outra vai abrir a mensagem. Então são chaves diferentes. Chega na hora da prova com nervosismo, um aluno até que lembra das chaves. Caramba, bicho, eu vi isso aí na prova, na prova não, no cursinho, eu lembro que tinha um negócio de uma chave, duas chaves, mas não lembro qual que tem uma chave e duas chaves. Se você não lembrar, uma questão fácil vai se tornar difícil. Então olha a minha dica, vamos lá. A dica é, gente, se você não lembrar a quantidade de chaves, você vai lembrar o seguinte, se simétrica tem um S, você vai lembrar que esse um S remete à ideia de chave única, de uma chave só. E se o assimétrica tem duas chaves, você vai lembrar do par de chaves, duas chaves. Então você vai lembrar simétrica um S, uma chave, assimétrica dois S, duas chaves. E você vai perceber que é muito importante para uma questão como essa. na criptografia simétrica, são utilizadas duas chaves, uma para cifrar a mensagem e outra para decifrar a mensagem. Questão errada, o que aqui seria assimétrica. dois S, duas chaves. Beleza? Então fica essa dica importante. Até a próxima dica. Essa foi a nossa dica de número 8. Abraço. 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 Abraço.